Eu recebi uma denúncia e no mesmo momento que eu recebi a denúncia, quando me falaram que o animal corria risco de óbito, já no mesmo momento corri até o local, que é ali no Monte Mor, para averiguar a situação da cachorra. E já a caminho, acionei a vigilância ambiental sanitária, que por sorte já estava com o policial civil indo em outra ocorrência. E aí eles acabaram chegando muito rápido no local. Era um meio terreno que não tinha nada, somente os cães ali. E aí foi realmente necessário usar da força, porque a cachorrinha não levantava mais, ela realmente estava bastante debilitada no sol, por conta de não conseguir andar e sem conseguir beber água. Então foi necessário entrar e, por sorte, a polícia civil que agora nos acompanha sempre tem dado um respaldo maravilhoso e a vigilância sanitária retiraram o animal de lá. E a gente pôde, nesse caso, dar alguma dignidade para essa cachorra, de retirar daquele local onde ela provavelmente entraria em óbito. Segundo, o que consta, essas vizinhas, as pessoas ali não conhecem muito bem a pessoa, mas ela não mora no local. Ela aparece nesse local muito poucas vezes, mas mora ali no Monte Mor. Nós não identificamos ainda a pessoa, esse é o trabalho da polícia civil. Se ela estivesse no local, seria presa em flagrante. No entanto, agora a gente segue com o que é necessário para que essa pessoa seja punida dentro da nova lei de proteção aos animais de porte, animais domésticos.